E aí Não é daqui essa tomada né? Não é daqui essa tomada né? Essa tomada daqui? Não, não é daqui né? Meu computador? Não, é americano Ele tem umas tomadas estranhas Não vai tocar a live? Sem som nunca né? Agora a live voltou Eu sei que você não pode Eu sei que voltou porque meu celular tá lento Eu vou começar por 5 minutos Em 3, 2, 1 Não Não Vai Vai Ok Vai 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 Vamos lá Vai 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 Porque a proteína funciona em determinados momentos, eu boto uma proteína ali que ela vai abrir o RNA, copiar ele, para fazer o DNA, o DNA dela mesmo, assim a gente tem o DNA e a gente faz o RNA. Alguns vírus, como o vírus da AIDS, ele vai colocar o RNA dele, copiar o RNA dele e botar um hidradênio, isso que eu vou fazer. Tu tá infectando? Não, eu imagino que não, né? Não, não tem nada de vírus. Eles pegam essa proteína de uma bactéria estremófila e a proteína dela funciona em 85 graus. Então a gente sabe que ela não vai funcionar, a não ser que a gente coloque em 85 graus. Entendi. Entendi. Então eu não posso pegar essa bactéria. Por quê? Porque essa proteína dela funciona em 85 graus. Porque tu tá me dizendo que nem se eu esquente a água eu vou me livrar de todas as bactérias. Olha, 5 trocas especiais hoje. Meta. Ah, tá. Do que que tu achou que eu tava falando? C? Isso é C? É B. 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 100%. B. 100%. Ok. O que é C? C. 7. 7. E... 57. E... 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 É o C C Eu falei C B, 5 minutos C, 10 minutos 1 minuto mais Não pegou? Não, é... O xuxi Só um tempo não Seleciona os mais altinhos Isso Eu entendi pra quê Tá muito caro Tá muito caro Eu concordo Muito caro Não gostei Ei Ei Não, 2 minutos 2 minutos Ah Let me know when you start Incrível Nós dois estamos como representantes de cada um pra receber Maravilhoso Ah, mas eu tento abrir todo dia Eu também tento abrir todo dia Só que tem acontecido uma pequena coisa que é o seguinte Eu tô fazendo todo dia Tô tentando fazer as 3 coisas Que é dar carinho pra todos os dores que é dar carinho pra todos os dores que eu quero aumentar 20? Não, tá 10 por enquanto Fazer todas as ligas Fazer todas as batalhas na liga E abrir todos os presentes E abrir todos os presentes E abrir todos os presentes É, só que tá muito difícil Deixa o presente Tá muito difícil Deixa o presente As pessoas vão ter deletado Eu tô enviando Só enviando Só enviando Só enviando Now 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 É só acido diferenciado que faz isso. Ah, ok. Acido diferenciado? Acido diferenciado. Quando você usa, certo? Acido diferenciado. Acido diferenciado. Não é uma coisa. Você conhece o fogo? Foi o fogo de álcool. Foi o fogo de álcool. O fogo está caindo. Amazônia? 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 O Brasil, você disse? 15 segundos do ar. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 30 segundos. Deixe-me saber quando... Deixe-me saber. Não precisa de tempo. Deixe-me saber. Deixe-me saber. Você pode parar? Sim, 30 segundos. Jogou muito esses últimos dias, né? São dois meses, né? Sim, 30 segundos. Liga a Ritanao? Sim. Liga a Ritanao? Tia. E Ritanao? Sim. Sim! Sim. Deixa eu ver, né? Eu vou começar a fazer agora. Ok, sim. 5 minutos! 4 minutos? Eu vou colocar 1 minuto Deixe-me saber onde você vai colocar A e B Quando eu recebi Pode ter sido Bota o bloc O bloc O bloc Tem que ser o bloc B Deixe-me saber quando você colocar Tem que ser o bloc Um bloc Bloqueia na Twitch Mas eu tenho um adblock com um bloc Os dois? E não bloqueia na Twitch? Então tu tem que baixar o TwiBlock Você colocou B? Sim Eu comecei ou não? O que eu vou ver? 3 minutos Ah! É a dos ovos Os ovos Que eu choquei Agora faz sentido 10 minutos 30 segundos para a hematopsia 4 minutos Não, não, não 10 segundos, não? 1 minuto Agora você precisa Ficar Ok, ok Eu coloquei um Sim, sim Deixa eu ver Não remove Não, não, não Não, não, não Sim Sim O teu computador está aqui pedindo arrego Não, não Você tem isso? Será que eu for? Para pôr? Sim Ele quer o adaptor Ah, tem um admiro Sim Sim Mas aí? Não, não, não for o aeroscópio Ok, ok Por favor, por favor Ele está morto Você pode usar isso Vamos ver se os timers estão de volta. Não. Não tem problema. Você não sabe? Tipo assim, por exemplo, não você save quando... Change my top-slip, my hand puts, change it to 3. Then... É! It's back! É! Então, o que é a minha parte agora? É uma parte sim. Porque... É 1 minuto. 1 minuto de novo? Sim. 4 minutos. Agora, você precisa de novo? Não tem de novo. Você precisa de novo. Ah, ok. Eu vou colocar 2 minutos. Eu só ignoro a próxima. É fácil. Ok? 2 minutos. Eu vou colocar D, que são... Ok? Então, eu vou colocar D, que é a minha parte. Então, eu vou colocar D, que é a minha parte. D? 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 8 minutos. Não, 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 não. Só ignora. Ok. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, ô bota grande a tua tela, é né, bom pra isso. As vezes eu queria ter um computador menorzinho pra eu trazer. Eu tenho um bom C, B, eu tenho um bom C, eu tenho um D, você pode mudar para a próxima área, é bom pra ela. Beleza, não é, não é, não é, não é, não é. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. Eu vou clicar em reiniciar? É, 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 é. Onde? É, 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 é. Não, não, tava mais fachado. É, é, é. É, é, é isso né? Não, não... Espera, isso é para B Isso é para? B B B Ok, eu vou colocar isso em baixo Não, quantos? Quanto? 2 minutos? 15? Ok Foi mal Porra, como é que desliga o som? Aqui mesmo Ah é? Eu estava muito nervosa Oh, oh, eu tenho uma Humbertinha para ti Um o que? Humbertinha Vou ver aqui o que tu tem para mim Obrigado O que não tem número é o que tem número e é pré-evolução Eu não sei o que eu estou fazendo Melhor fazer assim Melhor fazer assim né O que eu estou fazendo A parte de sua vida Vamos ver É a parte de sua vida Eu vou ter em baixo Eu vou ter nao Eu vou ter em baixo Você vai ter no palco Eu vou ter em baixo O que é a próxima? Você conhece Zélin? Você conhece Zélin? Você conhece Zélin? Você conhece Zélin? Aqui? Ah! Ah! Não, não tem nada. Não tem nada. Eu não sei. Ok. Se você não conhece Zélin? Se você não conhece Zélin? Vamos lá, vamos lá. Vamos usar isso. Vamos começar com a Zélin? Estou escolhendo ainda. Vamos ver se é bem. Vamos ver se é bem. Vamos ver se é bem. Perfeito. Sim. Isso é bem. Tudo está bem. Caótico. Ainda não. Não quero os meus. É que até agora os que eu vi, ou eu tenho ou eu não quero. O que? Um eslacinho. Vou mandar o eslacor. Isso é melhor. Não, não. Não do que o pior. Não, mas aí o pior vai estar... Um dos cinco centímetros. É. Como inventário que tem! Começou. Ah, tu não é mod Esqueci Mas não veio Deixa eu me lembrar outra que tinha outra coisa que eu tinha Ah, tem que me mandar uma coisa antiga Por esse cangaspão aqui Estou fazendo trades com meus amigos 4 Não, 3 Não, 30 segundos É B, certo? A 10 minutos B 10 10 10 10 9 Oh, Jesus Eu acolte 5 4 3 2 1 Meu Deus, imagina acordar assim Vamos mudar o sonho, né? Qual tu preferir? Escolha Nuclear Deixa eu saber onde eu vou colocar É o quê? 5 minutos 5 minutos? Espera Ok Sim 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 Eu vou mudar Tem que cuidar de todos Vamos colocar um para cada um Um para cada um Um para cada um Estou usando meu cérebro Hum Não So No lucky tyrant Eu estico triste Me 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 Vamos lá. O que está acontecendo? Obrigado.